Muito bem, Heavy Box novamente no ar e agora vamos falar de algo muito tétrico, Black Metal Total. Estou falando da banda Abnegatum Christus, você já percebeu pelo nome do grupo que o som dos caras é Total Black Metal. Os caras começaram suas atividades lá em 2004 e tem até então lançado uma promo demo, essa promo demo é de 2005 com 3 faixas e depois disso lançaram, participaram de um, montaram uma compilação, uma coletânea limitada a 250 cópias lançadas em 2007 pela Total Death Records chamada Cantos Nocturnos. Hems to Summon the Knights. Então vamos falar um pouquinho aí do som dos caras que você pode encontrar no MySpace. A gente tem essa primeira demo deles lá de 2005 inteirinha para você procurar no YouTube e a gente vai rolar um trechinho dela aí com a promo 2005. Então, Abnegatum Christus. Abnegatum Christus. Então tá aí, black metal ultra mega tradicional rasgado Uma banda que iniciou, ou que tem na sua formação O trio com Moloch, baixista e guitarrista Lord Necro Warrior, o batera E o Strigoli, o vocalista A banda de São Paulo e o seu segundo trabalho É o Cantos Noturnos Também pode ser encontrado completinho no Youtube Aí a gente vai tocar um trechinho Depois a gente mostra mais algumas coisas do Abnegatum Christus Então tá aí, mais um trechinho do Abnegatum Christus Da sua coletânea Que na verdade é a junção da primeira demotepe Que tem três faixas Knights, The Lenda Cartago E uma volta de Knights Com mais faixas novas Então esse é o Abnegatum Christus Nós vamos tocar mais um trechinho Mais uma faixa deles Dessa coletânea Então tá aí Se você gosta de um Black Metal Massacrante, ensurdecedor Caótico Essa é a sua banda Corra atrás dos caras Dá uma procuradinha lá no MySpace deles Eles também tem Depois é um canalzinho de promoção Extreminal Distro Pra você conseguir de repente Um material específico da banda Entre outras bandas também underground Bem Black Metal Ficamos por aqui A Heavy Box fica por aqui hoje Até a próxima Tchau Tchau Tchau